Olha aí pessoal o resultado de hoje, olha as nossas fatias de sucesso na marmita, um fácil venda maravilhoso E olha aí o nosso sabor de hoje, moço de chocolate branco com cereja, espero muito que vocês tenham curtido Receita, poucos ingredientes, só tá faltando ali o chantilly batido, que é bem pouquinho também, que está na geladeira E aqui 200 gramas de chocolate branco, 100 gramas de creme de leite, aí a cereja vai a gosto, mas o meu ali tem 100 gramas de cereja picadinhas Agora eu vou derreter o chocolate para a gente começar o nosso preparo E aqui pessoal com o chocolate já derretido, acrescento aqui 100 gramas de creme de leite Vamos misturar aqui muito bem Estou vendo aqui a minha vasilha, eu deixei meu chocolate um pouquinho parado ali para que ele esfrie Mas ainda está morninho, então eu vou esperar esfriar totalmente agora Para que aí sim eu acrescente o chantilly aqui na nossa mousse E finalize com a cereja, que você pode finalizar com abacaxi, com pêssego, com castanhas, com bombom, com morangos Aí fica a critério aí de vocês Então eu vou esperar esfriar um pouquinho E já estando frio aqui, pessoal, é sempre ideal deixar esfriar essa mistura aqui Porque não é interessante a gente pôr essa mistura quente, tá? Com o chantilly, porque vai derreter o chantilly também Então sempre trabalhar com a misturinha pronta E aqui pessoal tem o chantilly batido Começo aqui com uma colher bem grande Essa colher que eu utilizei aí Vocês podem ver, é uma colher, sabe aquelas de sopa? Sopa não, de arroz Aquela colher zona de arroz linda que vai ficando E bem firme já a nossa mousse aqui também E aqui eu vou colocar mais um pouquinho Então duas colheres dessa de arroz Assim, olha que linda E já dá pra você usar ela dessa forma Como base para seus recheios E aqui pessoal, já acrescenta aqui toda a cereja Picadinha A quantia também fica a gosto de cada um Feito isso, vamos rechear nosso bolo E o nosso bolo será um bolo de fatias Pessoal, essa assadeira aqui vocês encontram lá no site do Rafiza Formas Ele é composto por três formas, tá? Então quando eu fiz, eu fiz três forminhas desse Dessa aqui que é 18 por 11 Que é a caixinha de leite Que como eu costumo falar É o tamanho mais ou menos de uma caixinha de leite Que varia alguns centímetros, bem pouquinho também Às vezes tem gente que vende por quilo Às vezes tem gente que vende por tamanho, tá? Porque depende do recheio que você coloca Às vezes ultrapassa muito E depende, às vezes você faz uma mousse Ele tem um peso um pouquinho menor E aqui, olha a nossa massa que linda E a gente segue agora montando o nosso bolo Começa aqui com o primeiro disco no fundo Pessoal, quantia de fatias Outro dia eu já fiz e rendeu aí Eu fiz com um total de sete fatias Mas depende muito do jeito que a gente vai fatiar aí, tá? Então tem gente que às vezes Porque o bolo pesou mais de um quilo Aquele, esse aqui eu vou terminar e vou pesar também Então depende do tamanho da fatia E do peso que você deseja vender Pessoal, aqui estão vendendo bolos assim A partir de R$10,00 a fatia Então depende da sua região aí Aí distribuir o recheio de forma uniforme também Por todo o bolo Aqui Aqui Vou fazer aqui também Pronto aqui Fatia aqui Pessoal, muito importante E volto com vocês aí fatiando E olha aí pessoal O resultado do nosso bolo de fatias aí de hoje E agora vamos fatiar A gente vê a espessura Cada um aí Vê a espessura que deseja com a sua fatia, né? Eu vou deixar aqui uns dois dedinhos de fatia, tá? Então eu vou fatiar por aqui Lembrando que essas formas aqui Você encontra lá no site Do Rafiza Formos Deixa eu pegar aqui Vou pegar um espato E aí pessoal As nossas fatias Essa vez aqui Eu cortei um pouquinho mais fininho E me deu oito fatias Então tudo depende do jeito de fatiar E aqui pessoal Com chantilly na manga Vamos aqui completar aqui Ou com chantilly Ou com algum docinho Fica aí a critério de vocês Olha a minha Que forma Vou precisar fazer mais um pouquinho Aqui também Então E aqui pessoal Tem uns confetinhos aqui de chocolate Vou colocar aqui por cima E aqui pessoal Pra completar aqui o nosso bolo Vou colocar aqui cerejas com cabinho Pra dar um charme nele aqui, ó As embalagens aqui Você encontra lá no site da Embalaic Que eu vou deixar aí pra vocês O contato deles também, tá? E não tem só esse tamanho de embalagem não Você encontra vários tamanhos Vários modelinhos De embalagens Olha essa com o visor Que super bacana Pra você aí mostrar A validade desse produto aqui É de três dias Conservado em geladeira Sugestão de vento Aí cada um aí vê o cálculo De sua região, né? Pra colocar aí O valor certinho da sua embalagem Vou ficar embalando todas E volto aí E volto aí mostrando pra vocês Como fica linda Embaladinhas aí As nossas E olha aí Pessoal Mostrando pra vocês Como que ficou aqui A nossa fatia Olha que linda E você tem opção também Pessoal Aqui eu completei com chantilly, tá? Mas você pode pôr chantilly Você pode pôr alguns docinhos, tá? E valorizar ainda mais A sua marmita Marmita de bolo Aí a sua fatia de sucesso E mostro pra vocês Como ficou a nossa aqui E olha aí O nosso sabor de hoje Mousse de chocolate branco Com cereja Espero muito que vocês tenham curtido Muito obrigada a todos Que chegaram até o final Deixaram aquele joinha Que ajuda muito o canal Estão servidos E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!